É o bicho solto, música nova, pega a visão Mas não espera o fim de ano pra curtir Natal e ano novo eu sei que eu vou furgar Casar na praia tipo pra descontrair Era meu sonho viver de frente pra uma vida Mudou e hoje os moleque tá com o troco E o passado nós deixou passar O sofrimento transforma em água de coco Águas e sufoco no uísque vou afogar E a semana toda nós tá no peão Já postei no Insta e ela pede pra marcar E já disse que não engate, tô no Jordão Já sabe que domingo o resumo é o MK E a inveja que tá presente Mas eu tô tranquilo, de verdade eu sei quem são Aqueles que te abraçam verdadeiramente Ou aqueles que quer ver seu mal de coração Pega a visão, fico sabendo que nós é o resumo Os pica do bagulho mais pedido que wi-fi E as piranha só ganha presente Já paguei lente no dente, silicone e os carai vai E as piranha só ganha presente Já paguei lente no dente, silicone e os carai vai E o ano todo nós tá furgando E o fim de ano veio só implementar E os perreco, tô cancelando Diz e toquei o foguete pra acelerar E o ano todo nós tá furgando E o fim de ano veio só implementar E os perreco, tô cancelando Diz e toquei o foguete pra acelerar Não espero o fim de ano pra curtir Natal e ano novo eu sei que eu vou furgar Casar na praia tipo pra descontrair Era meu sonho viver de frente pra uma vida muda E hoje os moleque tá com o troco E o passado nós deixou passar E o sofrimento transformo em água de cor Águas e sufoco no uísque vou afogar E a semana toda nós tá no peão Já postei no Insta e ela pede pra marcar E já disse que não engate, tô no Jordão Já sabe que domingo o resumo é o MK E a inveja que tá presente Mas eu tô tranquilo, de verdade eu sei quem são Aqueles que te abraçam verdadeiramente Ou aqueles que quer ver seu mal de coração Pega a visão, fico sabendo que nós é o resumo Os pica do bagulho mais pedido que wi-fi E a piranha só ganha presente Já paguei lente no dente, silicone e os carai E o ano todo, nós tá furgando E o fim de ano veio só inclementar E os perreco, tô cancelando Diz e toquei o foguete pra acelerar E o ano todo, nós tá furgando E o fim de ano veio só inclementar E os perreco, tô cancelando Diz e toquei o foguete pra acelerar Alemar que no beat, só pedrada Diretamente é, Cristóviz Love Fuck